O site O Antagonista destaca a deputada Carla Zambelli humilhando os esquerdistas. Confira! Zambelli, esquerdistas, vocês são burros? No Twitter, Carla Zambelli saiu em defesa de Jair Bolsonaro, acusado pela oposição de obstruir a justiça por ter dito que pegou os áudios na portaria de seu condomínio. Entendam, tirar cópia de documentos que provem a inocência de alguém não é nada mais do que o exercício regular da defesa, direito fundamental de qualquer cidadão. Obstrução de justiça é destruir e ocultar provas e não tirar cópia delas. Esquerdistas, vocês são burros? Questionou Carla Zambelli. Como registramos ontem, a oposição pretende entrar com uma representação contra Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça. Que burros, que idiotas! E você, o que pensa da esquerda brasileira? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva!